Aonde está aquela índia Como eu gostaria de um dia poder encontrar Eu queria dizer que te amo E para sempre eu irei te amar Eu queria dizer que te amo E para sempre eu irei te amar Aonde está aquela índia que eu tanto abri Será se me ama ou se já me esqueceu Enquanto eu vivo a sofrer Ah, como eu gostaria de poder abraçar E dizer baixinho nasci pra te amar E assim sozinho eu não posso ficar Aonde está aquela índia que eu tanto amei Será se me ama ou se já me esqueceu Enquanto eu vivo a sofrer Ah, como eu gostaria de poder abraçar E dizer baixinho nasci pra te amar E assim sozinho eu não posso ficar Aonde está aquela índia A índia que eu tanto amei E hoje me sinto tão só Lembrando dos carinhos seus Ah, como eu gostaria De um dia poder encontrar Eu queria dizer que te amo E para sempre eu irei te amar Aonde está aquela índia que eu tanto amei Aonde está aquela índia que eu tanto amei Será se me ama ou se já me esqueceu Enquanto eu vivo a sofrer Enquanto eu vivo a sofrer Ah, como eu gostaria de poder abraçar E dizer baixinho nasci pra te amar E assim sozinho eu não posso ficar Aonde está aquela índia que eu tanto amei Aonde está aquela índia que eu tanto amei Será se me ama ou se já me esqueceu Enquanto eu vivo a sofrer Ah, como eu gostaria de poder abraçar E dizer baixinho nasci pra te amar E assim sozinho eu não posso ficar Aonde está aquela índia que eu tanto amei Aonde está aquela índia que eu tanto amei Será se me ama ou se já me esqueceu Enquanto eu vivo a sofrer Ah, como eu gostaria de poder abraçar E dizer baixinho nasci pra te amar E assim sozinho eu não posso ficar Hoje eu estou sozinho sofrendo calado Por que quem eu tanto amo Me deixou de lado Um amigo hoje veio me dizer Que encontrou com um novo amor Ambos estavam abraçados Trocando carícias e louquinhos de amor Eu tenho certeza que ela não te quer Ela nos braços de outro Estava defamando seu nome Amigo Amigo, procura esquecer Essa mulher merece o seu abandono Amigo, sem essa mulher eu não posso viver Tenho que pedir a Deus para protegê-la Faça com que ela esqueça E volte depressa E volte depressa pra mim Oh Deus, é triste o meu sofrer Sem essa mulher será o meu fim Oh Deus, traz de volta o meu grande amor Sem ela eu não sei o meu amor Sem ela eu não sei quem sou Sofre demais o meu coração Oh Deus, traga ela pra perto de mim Sem ela será o meu fim Posso até morrer de paixão Oh Deus, traz de volta o meu coração Oh Deus, traz de volta o meu grande amor Sem ela eu não sei quem sou Sofre demais o meu coração Oh Deus, traga ela pra perto de mim Sem ela será o meu fim Posso até morrer de paixão Amigo, logo, botou Toque por favor essa canção pra ela E diga que estou sofrendo Estou quase morrendo com saudade dela Sem ela aqui tudo é tão ruim Vivo na solidão Amigo, logo, botou Faça essa mensagem e diga como estou Amigo, logo, botou Faça essa mensagem e diga como estou Peço que volte Peço que volte essa distância Está me maltratando Faço horas e horas por ela chamando E ela nada de escutar Peço a você, amigo do rádio e da TV Ajude a encontrar o meu bem querer Viver sem ela é triste o meu sofrer Amigo, logo, botou Toque por favor essa canção pra ela E diga que estou sofrendo Estou quase morrendo Estou quase morrendo com saudade dela Sem ela Sem ela aqui tudo é tão ruim Vivo na solidão Vivo na solidão E ela nada de escutar Peço a você, amigo do rádio e da TV Ajude a encontrar o meu bem querer Viver sem ela é triste o meu sofrer Peço que volte essa distância Está me maltratando Faço horas e horas por ela chamando E ela nada de escutar Peço a você, amigo do rádio e da TV Ajude a encontrar o meu bem querer Viver sem ela é triste o meu sofrer Hoje eu vejo você de cabelos brancos Isso são marcas dos anos que você já viveu Quando estou com você me sinto tão feliz Oh mamãe, ninguém te ama mais do que eu Sei que por mim muito sofreu Olha mamãe, aqui estou eu E jamais irei deixar você Tu és a mulher mais pura que eu conheci Oh mamãe, preciso de ti Oh minha mãe, eu amo você Hoje eu vejo você de cabelos brancos Isso são marcas dos anos que você já viveu Quando estou com você me sinto tão feliz Oh mamãe, ninguém te ama mais do que eu Sei que por mim muito sofreu Olha mamãe, aqui estou eu E jamais irei deixar você Tu és a mulher mais pura que eu conheci Oh mamãe, preciso de ti Oh mamãe, preciso de ti Oh mamãe, eu amo você Sei que por mim muito sofreu Olha mamãe, aqui estou eu E jamais irei deixar você Tu és a mulher mais pura que eu conheci Oh mamãe, preciso de ti Oh mamãe, preciso de ti Oh mamãe, eu amo você Eu amo você E jamais irei ficarhas Eu amo você Como você Eu amo você Eu amo você Eu amo sempre Eis aqui minha homenagem Pela sua profissão Que é muito especial Ele voa com emoção Contemplando a paisagem E guia com muita coragem Sua nave espacial Levando aquela mensagem De um bom profissional O piloto de avião Bem distante do asfalto Olha tudo lado alto Atravessando a fronteira Com sua boa visão Vai voando no espaço Em sua nave de aço Da aeronáutica brasileira Ao piloto de avião Eis aqui minha homenagem Pela sua profissão Que é muito especial Ele voa com emoção Contemplando a paisagem E guia com muita coragem Sua nave espacial Levando aquela mensagem De um bom profissional O piloto de avião O piloto de avião Bem distante do asfalto Olha tudo lado alto Atravessando a fronteira Com sua boa visão Vai voando no espaço Em sua nave de aço Em sua nave de aço Da aeronáutica brasileira Em sua nave de aço Da aeronáutica brasileira O piloto de avião Bem distante do asfalto Olha tudo lado alto Atravessando a fronteira Com sua boa visão Com sua boa visão Com sua boa visão Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você E corresponda a você E corresponda a esse amor Pra eu poder sobreviver Te amando como eu amo Não sei viver Sem você Tenho esperança de um dia te abraçar Realizar todos meus sonhos Você vindo Você vindo pra me amar Não quero ter mais dúvida Do seu amor Quero confiar Do seu amor Quero confiar O amor só é bonito Quando é correspondido Se você trai Tá querendo castigo Se me ama como eu amo O seu amor Não é fingido O seu amor Não é fingido O seu amor Não é fingido O seu amor E corresponda a você E corresponda a você E corresponda a esse amor Pra eu poder sobreviver Te amando como eu amo Não sei viver Sem você Tenho esperança de um dia te abraçar Realizar todos meus sonhos Você vindo Você vindo pra me amar Não quero ter mais dúvida Do seu amor Quero confiar Do seu amor Quero confiar O amor O amor só é bonito Quando é correspondido Se você trai Tá querendo castigo Se me ama como eu amo O seu amor Não é fingido 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 Olhem amigos, prestem atenção Ouçam bem a minha história Uma história de sofrimento Aonde alcancei uma grande vitória Minha família muito pobrecinha Trabalhávamos na roça do interior Quando despertou uma curiosidade Uma vontade de ser cantor Quando despertou uma curiosidade Uma vontade de ser cantor Um dia com meu pai Sentado na porta de um vizinho Chegou um homem com uma radiolapilha E pra tocar logo colocou Trazia consigo um LP e um compacto E eu perguntei por curiosidade Porque é um grande, um pequeno E ele me respondeu É filho do grande Como você também tem seu pai O disco é igual a qualquer animal Foi assim que ele me respondeu Passado alguns anos A curiosidade voltou a despertar Outra radiola eu vi tocar E daí nunca pude esquecer Ainda trago na mente os discos que na radiola tocavam Era Tônio Braga e Luiz Gonzaga Foi o bastante pra nunca esquecer Ainda criança Ao meu irmão eu perguntei Quando cresceres que pretende ser Um juiz de direito Ele me respondeu Olhando pra mim Ele disse E tu que pretende ser Eu disse um cantor Ele sorriu pra valer Pois era difícil isso acontecer Já fui lavrador Já fui caçador Já fui garimpeiro Já fui até servente de pedreiro Pra chegar agora onde estou Olha amigo Se você tem um sonho A realizar Não se desespere Procure encontrar Uma solução pra tudo resolver Seja forte Seja forte Siga em frente Confie em Deus Unipotente Somente Ele É capaz de fazer Seu sonho realidade Olha Olha amigo Se você tem um sonho A realizar Não se desespere Procure encontrar Uma solução pra tudo resolver Seja forte Siga em frente Confie em Deus Confie em Deus Unipotente Somente Ele É capaz de fazer Seu sonho realidade Eu estou apaixonado Por aquela mulher Ela dá bola pra outro Mas o meu amor não quer Já usei minha estratégia Pra tentar lhe convencer Mas de mim ela não gosta Sei que ela não me suporta E o que é que eu vou fazer? Hoje à noite eu vou Vou beber pra esquecer Cada gole de bebida Cachaça ou cerveja Mas aumenta o meu sofrer Caçonete por favor Fique aqui perto de mim Fique aqui perto de mim Hoje eu quero beber todas Pra ver se eu esqueço Quem esqueceu de mim Hoje à noite eu vou Vou beber pra esquecer Cada gole de bebida Cachaça ou cerveja Mas aumenta o meu sofrer Caçonete por favor Fique aqui perto de mim Hoje eu quero beber todas Pra ver se eu esqueço Quem esqueceu de mim Quem esqueceu de mim Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Por aquela mulher Ela dá bola pra outro Mas o meu amor não quer Já usei minha estratégia Pra tentar lhe convencer Quem esquecer Mas de mim ela não gosta Sei que ela não me suporta E o que é que eu vou fazer? Mas de mim ela não gosta Sei que ela não me suporta E o que é que eu vou fazer? Hoje à noite eu vou Vou beber pra esquecer Cada gole de bebida Cachaça ou cerveja Mas aumenta o meu sofrer Caçonete por favor Fique aqui perto de mim Fique aqui perto de mim Hoje eu quero beber todas Pra ver se eu esqueço Quem esqueceu de mim Hoje à noite eu vou Vou beber pra esquecer Cada gole de bebida Cada gole de bebida Cachaça ou cerveja Mas aumenta o meu sofrer Caçonete por favor Fique aqui perto de mim Fique aqui perto de mim Hoje eu quero beber todas Pra ver se eu esqueço Quem esqueceu de mim Você deixou a sua vida de casada E seus filhos adorados Para ser mulher da rua Não há melhor Do que a gente escolher A vida que a gente quer Pra poder sobreviver Você que tinha Uma vida de alegria Cantava alegre e sorria E hoje tudo está mudado Hoje eu vejo Você se lamentando Dia e noite bebendo Pelos cabaré jogada Se essa é a vida Que você sempre escolheu Não adianta lamentar Para mim tudo morreu Você Para mim águas passadas Não adianta lamentar Pois pra mim não vale nada Mulher assim Que não quer mais proceder Só presta mesmo é sofrendo Pra poder aprender Só depois De andar de mão em mão Que fica na solidão É que vai se arrepender Se essa é a vida Se essa é a vida Que você sempre escolheu Não adianta lamentar Para mim tudo morreu Daqui pra frente Eu não quero ver você Não tem mais Não tem mais jeito Faça o favor De me deixar em paz Em minha casa Eu não quero ver jamais Pode ir embora E por favor Me deixa em paz Se essa é a vida Se essa é a vida Que você sempre escolheu Não adianta lamentar Para mim tudo morreu Daqui pra frente Eu não quero ver você Não tem mais jeito Faça o favor De me deixar em paz Em minha casa Eu não quero ver jamais Pode ir embora E por favor Me deixa em paz Se essa é a vida Se essa é a vida Que você sempre escolheu Não adianta lamentar Para mim tudo morreu Daqui pra frente Eu não quero ver você Não tem mais jeito Faça o favor De me deixar em paz Em minha casa Eu não quero ver jamais Pode ir embora E por favor Me deixa em paz Se essa é a vida Se essa é a vida Se essa é a vida Que você sempre escolheu Não adianta lamentar Para mim tudo morreu Daqui pra frente Eu não quero ver você Não tem mais jeito Faça o favor De me deixar em paz Em minha casa Eu não quero ver jamais Pode ir embora Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que eu sinto de você Que saudade Que eu sinto Que eu sinto E não posso esconder Esse alguém Esse alguém Que eu tanto amo Em Amarante Um dia eu deixei Preciso tanto daquele amor Que irei encontrá-lo Seja onde for Esse alguém É tudo para mim Viver sem ela Será o meu fim Sei Se eu não encontrar A minha vida Vai chegar ao fim Sei se eu não encontrar A minha vida Vai chegar ao fim Por nada Por nada no mundo Por nenhum segundo Irei esquecer Sou um andarilho Vivo a sofrer Até o dia Que encontra você Às vezes sem graça Procuro um amigo Para desabafar Uma cerveja Começo a tomar Aí vem a solidão E eu começo a chorar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que eu sinto de você Que saudade Que saudade Que eu sinto Que não posso esconder Esse alguém Que eu tanto amo Em Amarante Um dia eu deixei Preciso tanto Daquele amor Que irei encontrá-lo Seja onde for Esse alguém É tudo para mim Viver sem ela Será o meu fim Sei Se eu não encontrar A minha vida Vai chegar ao fim Sei Se eu não encontrar A minha vida Vai chegar ao fim Por nada no mundo Por nenhum segundo Irei esquecer Sou um andarilho Vivo a sofrer Até o dia Que encontra você As vezes sem graça Procuro um amigo Para desabafar Uma cerveja Começo a tomar Aí vem a solidão E eu começo a chorar Que saudade Que saudade Que saudade Que saudade Que eu sinto Que saudade 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 Que eu sinto Que saudade que eu sinto de você Que saudade Que saudade